Porque esse tem que ser o seu objetivo com respeito à sua família. Esse é o objetivo de quem é de Deus com respeito à família. O meu casamento, ele tem que glorificar o nome de Jesus. A minha família tem que glorificar o nome de Jesus. Eu não quero a minha família na presença de Deus, não é porque eu só quero ter paz, eu quero ter sossego, eu quero ser feliz, não, não é isso. Eu quero que o nome de Jesus seja glorificado no meu casamento. Eu quero que o nome de Jesus seja glorificado na minha família. E graças a Deus tem sido. Por quê? Porque nós assumimos essa verdade. Nós assumimos essa condição. E tomamos posição com respeito a essa posição. E impomos derrota a qualquer problema que enfrentamos. Como, bispo? Através da oração. Foi o que o profeta fez, ele orou. E tantos outros exemplos que nós temos de que a realidade, a realidade foi mudada não com argumentos, não com palavras. Foi mudada a realidade de problemas, a realidade que queria impor a desunião, o fracasso da família, a destruição da família, queria denegrir a família. Essa realidade foi mudada através de oração, através de jejum, através de propósitos de fé, como esse da fogueira santa. E todo mundo que realmente foi transformado por essa verdade e vive em comunhão com essa verdade, sabe que não há outro caminho, que não há outro modo, que não há outra maneira, que não adianta ficar discutindo, não adianta ficar cobrando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar lamentando, não adianta ficar murmurando. Porque quando a pessoa reclama, quando a pessoa briga, quando a pessoa discute, quando a pessoa murmura, quando a pessoa lamenta, ela sai dessa dimensão da verdade e vem para a dimensão da realidade na sua reação. E essa é a pergunta. Será que esse não tem sido o seu problema? Você não continua reagindo como antes? E aí E aí E aí E aí E aí